Gente, eu comprei esse tripé no Toa Marte e paguei 1.200 ienes, em torno de 44 reais. Essa é a base do tripé. Atrás, ele tem um protetor para não riscar o chão. Preparando as coisas para montar o tripé. Aqui, estou montando o tripé. Esse aqui é o nível mais baixo dele. Agora, no caso queira deixar mais alto, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos fusquear isso aqui. Vamos ter que tirar esse daqui, tá? Eu vou tirar ele. Agora, esse que ficou com a rosquinha aqui, eu coloquei. Esse aqui vai ficar embaixo. Vamos fusquear. Colocado. Agora, esse aqui que aquela hora eu tinha colocado primeiro. Esse aqui, você pode ver, ó. Como ele é diferente, né? Esse aqui fica em cima. Tá. Vai, ó. Ó, esse aqui já ficou mais alto, tá vendo? E agora, vou colocar esse daqui. Esse daqui, né? Prontinho. Agora, é só usar. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva, curta e compartilhe. Obrigada.